Essa é pra uma figura que já não está mais antes de mim. É pra você, meu pai. É um bom tempo, meu velho E anda só e caixa em tanto Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo desde longe Porque somos diferente Ele cresceu com os tempos Do que esteve a noite mais querido Pelo meu querido velho Agora que a minha vento Como o pé do outro vento Eu sou teu sangue e abelho Eu sei o seu tempo Seus olhos são tão serios Tua figura é dançada Pela idade foi vencido Mas caminhando estava Eu vi bocinhas de ouvir Em teu passado, minha vida Tua dor e um sofrimento Essa história sem tempo De ver o meu querido peço Acorda que minha vida Tua dor e um sofrimento Tua dor e um sofrimento Tua dor e um sofrimento Eu sou Deus que não perdi Meu silêncio que eu perdi Pelo meu querido peço Eu vou te dar um sonho que não é bom Eu vou te dar um sonho que não é bom